e é uma aventura em não colocamos podemos achar podemos não achar nada né é o seu e aí o meu jeito não é se pegar começar a sair procurar grota em seu eu vou fazer uma pesquisa eu partilho tá resumindo aí a bateria de um o que que vai se ele vai mostrar para a cara eu não né a catinha só pode ser mil e onze porque não é possível um trem fedê de ser tanto cara não acaba nunca mas já cheirou desde manhã e nem se acaba nem fica pouco né desde cedo que ela chegou cheirando é mais de meio dia nem se acaba nem fica pouco cada vez mais nem sinal nem sinal vamos mudar de grota hein é não tem sinal do ouro por aqui a grota é cega a grota é cega ela pode ter minério mas não ouro né é é até aqui é bonitinha a grota mas infelizmente é o trabalho tá bonito né Obrigado.